O Passeio Santos Cine Afetiva é de graça, será no dia 12 de outubro, das 9 da manhã ao meio-dia. Sobre este assunto, eu converso agora com o grande incentivador deste passeio, Eduardo Ritch, cineasta, fundador do Cine Clube Lanterna Mágica Unisanta. Qual o principal objetivo? O objetivo é fazer com que as pessoas entrem na cidade e conheçam um pouco mais sobre o que foi feito de cinema pelas ruas do Centro Histórico. E a gente vai para outros lugares também, em outros passeios da cidade. Como que a cidade se comporta em termos de cinema, de afeto e trocar, fazer com que o público possa conhecer um pouco da sua história, como que o cinema, digamos, absorveu de alguns lugares, como a Casa da Frontaria Azulejada, a Rua do Comércio, enfim, a Bolsa do Café, onde tem o Museu do Café, a Rua 15, onde existiram cinemas no centro de Santos. Então, é fazer justamente esse passeio, que é um passeio cultural, mas é cineafetivo por isso, porque a pessoa vai poder fotografar, ela vai também ser provocada a ter algumas impressões sobre o que tem ali nesse passeio, algumas ruas que as pessoas não conhecem, qual a história daquela rua, por que aquela rua tem aquele nome, como que o cinema, o filme que foi feito ali, ele traz a sua informação, ele trabalhou alguma informação, porque geralmente tem muitos filmes feitos sobre, ou grandes nomes da religião, ou que está relacionado a poder, como o Barão de Mauá, a própria Praça Mauá, que tem lá o Palácio José Bonifácio, toda a imponência dessa construção, e o que isso traz à entrada da própria escadaria da Prefeitura de Santos, que é o Palácio José Bonifácio. Então, como que é isso, essa questão do patriarcado, do poder que tem ali no centro, e a gente vai reconstruindo esse imaginário. Então, onde será o ponto de encontro no dia 12 de outubro, na Praça Mauá? Isso, a partir das 9 horas, em frente à Prefeitura, basta chegar, não precisa fazer inscrição com antecedência, se você quiser, pode entrar no nosso site www.unisanta.br.cineclube, lá tem a informação sobre a inscrição, que você pode fazer gratuitamente, basta chegar no horário, que aí a partir das 9 horas, a gente, nós, na verdade, chegaremos um pouco antes, a partir desse horário, você vai pegar algumas informações, algumas dicas com a gente, e dali começa o passeio. Obrigada, bom passeio para você e todos os envolvidos. Obrigado, e espero vocês lá. Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV. Tchau. Tchau. Tchau.